MÚSICA 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 Eu estou E quero alguém pra amar Se tiver com isso É só ir por lá Eu estou Sem amor E quero alguém pra amar E se tiver com isso É só ir por lá Eu estou Sem amor E quero alguém pra amar E se tiver com eles É só ir por lá E eu não vou mais